Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, sempre aos domingos e às 20 horas. Mas eu queria apresentar para vocês o nosso menu de programas. São quatro programas semanais e quatro programas mensais. Hoje é o programa de Bezerra de Menezes, na terça-feira, às 20 horas, com Ana Maria Miranda, filha do escritor Hermínio Corrêa de Miranda. Temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que traz fatos da vida do Hermínio, que não se encontra em biografia alguma, e traz também o conteúdo das suas obras. Na quarta-feira, às 20 horas, sempre às 20 horas, os programas semanais, temos a resenha literária em algum lugar do jardim, que parte do pressuposto que toda casa sem livro é como um jardim sem flor de jane. Então, cada semana, a guisa de indicação, eu trago uma obra, e o querido amigo pesquisador espírita de Recife, Pernambuco, Silvio Mariano, traz também a sua obra como indicação, e a gente em Itabula uma conversa muito agradável. Na quinta-feira, às 20 horas, com Heloísa Pires, a educadora, filha do Herculano Pires, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Essa definição antológica de Emmanuel sobre o professor Herculano. Programa no qual vemos a vida também de Herculano, coisas que nunca foram ditas. Vou dar um exemplo aqui, que o Herculano era vegetariano a vida toda, desde criança. Isso nem Jorge Rizini colocou na sua biografia o apóstolo de Kardec. A gente aprende com Dona Heloísa. Então, o conteúdo da sua obra, a gente ouve também a voz de Herculano Pires, um programa imperdível e com a personalidade que, por si só, merece uma assistência, que é a Dona Heloísa Pires, pessoa maravilhosa. No domingo, a gente já sabe o programa Conclá e o Bezerra do Menezes, quatro programas semanais. Nos sábados, temos os programas mensais. A cada sábado, programas diferentes, uma vez por mês. Temos o primeiro sábado com o querido Charles Camps, o programa León Denis, o apóstolo do Espiritismo, fontes primárias, fatos que não se encontram na biografia, pesquisas novas, documentos. Agora, claro, a gente se debruça também nas biografias antigas, nos documentos, na obra do querido druida reencarnado, o León Denis, semelhante a Allan Kardec, esse espírito das galhas. Então, sua obra maravilhosa a gente traz aqui. Tem sido de um aprendizado imenso. No segundo sábado, César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB, da UZI, traz aqui as memórias e reflexões da vida dele, do César Pérez, e do movimento espírita também. Programa muito bom. O senhor César é muito didático na sua explanação. Fatos graves, importantes, ele traz. E no terceiro sábado, temos com o Adair Ribeiro, o programa Portfólio Fontes Primárias. Então, os documentos, mais de 3 mil documentos que o Adair, que é curador do movimento atual, Allan Kardec.online, trouxe da França. O Adair hoje é quem detém o maior número de fontes primárias da época de Kardec. Então, vejam que tesouro, que escrutínio de luz a gente tem aqui no nosso programa. E no quarto sábado, eu e Leonardo Barmo Moreira, a gente tem o nosso programacho, o Eco da Imprensa Espírita. O Eco, com acento no E e com CH, por causa do primeiro órgão de divulgação espírita do Brasil, o Eco da Lentúmulo. O inesquecível Luiz Olímpio Teles de Menezes, o patrono do nosso programa. A gente repercute aquilo que sai na imprensa. Artigos, vídeos, textos, com o articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo. Esse programa tem sido o campeão de audiência. 3 mil visualizações, 2 mil, 1.500. É assim o programa com o Marmo. Realmente o povo gosta dessas notícias, das efemérides. Pessoal, então é isso. Passei o menu aqui. Então, vou abrir a nossa sala virtual aqui para aquele papo agradável, maravilhoso, com o grande historiador, Luciano Caifilho, para conversarmos sobre o Bezerra de Menezes. Ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o Luciano Caifilho, historiador, o autor da obra Bezerra de Menezes, Homem, Seu Tempo, Sua Missão, sempre aos domingos, às 20 horas, com esse programaço Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Como sempre fazemos, Luciano, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus. Agradecer por essa dádiva, que é conhecer um pouco mais da vida do médico dos pobres. E na noite de hoje, conhecer o médico militar, o médico higienista, e sempre com a narrativa maravilhosa do historiador Luciano Clay, para que possamos compreender a missão de Bezerra na nossa terra, Brasil. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu amigo Luciano Clay, olhe, você não sabe o ibope do último programa nosso, com aquela camisa do ferroviário. Começaram a perguntar, como é que eu adquiro a camisa do ferroviário? Eu digo, não sei, eu só trato do livro. O livro eu ainda mando o link. Se eu vou ter que atender, eu vou dar os pedidos agora da camisa do ferroviário. Luciano, estou brincando. Mas o que o pessoal notou, todo mundo notou. Meu Deus, você viu a camisa do Luciano Clay? Eu digo, foi minha vingança. Que camisa bonita, Fernandinho. Então, a coisa muda. Luciano, tudo bom? Como é que está? Meu filho, tudo em paz. Graças a Deus, querido. Começar a semana, neste domingo à noite, com você, falando dos nossos times, Ferroviário, Santa Cruz, mesmas cores, nesse clima de descontração fraterna em meio a tantos problemas pelos quais ainda passamos em humanidade. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Portanto, é sempre motivo de muita alegria. Então, está com você, está em casa, está em família, está com um irmão muito amado. Alegria. Eu vou dizer, Luciano, que o personagem de Jorge Doria dizia, né? Estás comigo, estás com Deus, né? Dizia Jorge Doria. Então, só que o Jorge Doria dizia isso para Vera Fischer, Luciano Clay. Eu dizer com o Luciano Clay, meu Deus do céu, uma distância imensa, né? Do que dizer para Vera Fischer, né? Muito mais bonito do que eu. Luciano, meu amigo, como é que está, sempre te pergunto isso, né? O Centro de Memória Viana de Carvalho e, com comitante, como é que anda? Sucesso total. Já não tem mais inscrição, Divaldo? Pois é, querido. Nós estamos na fase ainda final na divulgação do trabalho do Divaldo e, para surpresa, nosso evento acontecerá no dia 23 de junho. Faltando ainda alguns dias, nós já praticamente não temos mais inscrições, né? É o fenômeno de Divaldo Franco, o grande orador que, pelo seu carisma, pela ternura com que ele sempre se apresenta levando a anos a mensagem da Boa Nova Espírita provoca em cada um de nós. Então, nós tivemos a oportunidade de realizar esse evento através do Centro de Memória Viana de Carvalho que, graças a Deus, recém-nascido, no mês de abril próximo passado, nós tivemos a oportunidade de ser surpreendidos com uma repercussão muito boa da instituição que está sendo bem acolhida na sociedade alencarina aqui em Fortaleza e no Ceará como um todo. Então, aos poucos, nós estamos aproveitando para divulgar o escopo dessa instituição que é de salvaguardar a memória histórica do Espiritismo em nosso estado e, ao mesmo tempo, na vida de Viana de Carvalho, de Bezerra de Menezes. Nós estamos também, é uma notícia que eu solto para você numa avant-première, vamos assim dizer, estamos lançando agora, recentemente, foi encaminhada a Federação Espírita do Paraná uma obra que eu cheguei a comentar com você, mas a obra já vai sair, está no prelo pela FEP, o livro Coloridos e Modulações do Viana de Carvalho. O livro é do Viana de Carvalho, nós apenas recebemos esse livro do Eduardo Carvalho Monteiro, saudoso e querido amigo, que conseguiu o que cremos seja o único exemplar existente, original, no Brasil, e o livro, neste ano, ele completa, ele é de 23, portanto, 100 anos do lançamento e acredito que vai ser uma grande emoção, principalmente para Viana de Carvalho, que vai receber essa homenagem de ter publicado 100 anos após, três anos depois ele retornaria ao mundo espiritual, um livrinho de sua lavra, intitulado Coloridos e Modulações. Então, a Malena, que foi presidenta da Federação Espírita do Paraná, apaixonada por Viana de Carvalho, quando falamos dessa proposta, ela acolheu a obra e sugeriu que a relançássemos como homenagem a Viana de Carvalho, iniciando aí já essa fase de preparativos para o ano que vem, em que vamos relembrar o Sesc centenário de nascimento dele, Viana nasceu em 1874, então, em 2024, são 150 anos. Então, essa notícia mais recente em relação a um trabalho inicial já lançado sobre o Viana, claro que pela FEP, mais com o selo, com o apoio, com as garimpagens das pesquisas do Centro de Memória Viana de Carvalho. Luciano, você falou no pessoal da Federação Espírita do Paraná, não é? Eu quero agradecer porque, vez ou outra, aparece o pessoal da Federação Espírita do Paraná aqui no nosso chat, não é? Então, comentando. Luciano, veja bem, a gente sempre, você conheceu muita gente ao longo da tua trajetória, não é? Você tem conhecimento muito abrangente de irmãos de outros estados. Eu quero até saber se você conheceu uma personalidade muito importante que desencarnou semana passada, não é? Que é o grande, foi reitor da Universidade de Juiz de Fora, um grande combatente contra o rostenguismo no Brasil, um escritor analisou obras e mais obras, é sempre na revista O Consolador, eram esperados as resenhas literárias e o querido José Passini desencarnou com 97 anos no tio de Divaldo ali. Luciano, você em algum momento topou com o doutor José Passini na jornada? Nós tivemos, Bruno, a felicidade, são esses acidentes de percurso, de de repente topar com uma figura cujo nome há tanto tempo nós tínhamos a oportunidade de ler nos jornais espíritas, principalmente quando jovens espíritas, quando iniciavam no Espiritismo, então há uns 25, 30 anos talvez, já faz um bom tempo, nós tivemos a oportunidade de, mesmo jovens na época, de sermos apresentados a ele num evento que houve em Brasília em 1995, se a memória não me falha, nesse momento um congresso internacional de Espiritismo que houve, e nós nos encontramos com ele e fomos apresentados assim rapidamente e me lembro que causou impressão muito positiva ver aquele homem simples, humilde, esperantista, uma pessoa que deixou obras publicadas, mas também realmente como coloco para você e é uma virtude que eu valorizo muito no ser humano, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, então tive, não vou dizer que tive contato mais profundo, ele sabia do nosso trabalho, a pesquisa sobre o Zé de Menezes e antes até do Viano de Carvalho quando nos iniciamos, mas uma figura que realmente vai pelo nome comum, como aquelas figuras do passado, você lê sempre, nós que somos de mocidade espírita, crescemos aí no movimento ouvindo o nome de Zé Pacínio, Zé Pacínio, sempre aqui a colar artigos de jornais, a época quando os jornais eram físicos, você lia os jornais, tinha lá o nomezinho dele, alguma atividade, alguma divulgação relacionada ao espiritismo, então é uma figura que vai fazer falta, mas cumpriu bem a sua missão, uma vida longeva, você colocou aí quase centenário, quem dera chegarmos a essa idade trabalhando, que é o mais importante, pela nossa causa, então que esse companheiro receba aí o que é mais importante nesse momento, as vibrações de todos nós, de carinho, de ternura e sobretudo de reconhecimento pelo muito que ele fez ao movimento espírita. Luciano, eu me esqueci de dizer, o José Passini era um entusiasta e divulgador do Esperanto, escreveu até um livro prefaciado pelo poeta Afonso Romano de Santana, então que Deus tenha o José Passini, que ele, com seus amigos na vida espiritual, desperte bem e prosseguem o seu grande trabalho, Luciano, vamos para o nosso biografado, doutor Bezerra de Menezes, biografado por você, Luciano, o médico militar, mas a primeira pergunta, Luciano, você narrou para a gente, contou a história toda, do Bezerra de Menezes nas grandes epidemias e já respeitado no Rio de Janeiro como um grande médico, mas, Luciano, no início da vida de Bezerra, a tua pesquisa demonstra isso, que faltavam os recursos para ele consolidar a sua carreira médica, não é? Então, Luciano, o médico dos pobres naquele início também era um médico pobre, Luciano, faltavam os recursos? Faltavam, meu querido, e essas informações, Bruno, nós as obtivemos a partir dele mesmo, na narrativa que ele faz, àquele que foi o seu primeiro biógrafo sobre quem já nos detivemos em lives anteriores, o presalim do Leris Santos, porque aí ele registra as dificuldades, sobretudo após a desencarnação do pai em 1851. ele já estava cursando, era o primeiro ano da faculdade de medicina, e aí ele passa a experimentar algumas dores, algumas dificuldades, alguns problemas, especialmente também de natureza material, porque não era fácil morando em outra província, ou seja, em outro estado, como hoje nós chamamos, não era nada fácil você se manter na corte, na capital do império. Então foi com o sacrifício da família, a princípio, e obviamente dele próprio, que nós vimos que ele começa a lecionar aulas particulares para poder subsistir a essa intempéria existencial, então ele realmente passou por momentos muito difíceis e entrando numa fase que diríamos para você de pobreza, porque embora no passado as pessoas já era abastado, a família rica, no passado foi, o pai tinha propriedade, mas depois daquele período sobre o qual também nós já falamos de mudança para o Rio Grande do Norte em 1842 e o retorno ao Ceará num ano muito grave que foi o ano de 1846 quando no ano anterior a seca de 1845 considerada pelos geógrafos e historiadores como uma das piores da nossa história, essa seca praticamente arrasou com o sertão cearense, nordestino de uma forma geral, mas particularmente aqui no semiário, provocando a perda dos bens materiais, ele teve que fatiar e dividir as terras no riacho do sangue e assim aconteceu e se mudou para Maranguape, o pai dele passou a viver aqui, mas não era mais aquele homem bem aquinhoado de antes. Então a família com a desencarnação do pai, especialmente o irmão mais velho, Manuel Soares, foi quem de certa forma passou a dar algum suporte para o caçula concluir o curso médico, mas mesmo assim o pai era figura carregada de filhos também, de outros, tanto não podia ter mais um, mas mesmo assim ajudava o irmão mais novo. Luciano, aí veja bem, um médico pobre no início da sua jornada, mas vai acontecer, Luciano, em 19 de abril de 1849, um plano para a organização do corpo de saúde do exército. Luciano, naquela época o Brasil era um dos poucos países que tinha corpo de saúde organizado, né? Então, se entrava como segundo cirurgião até alcançar a patente de coronel como cirurgião mó do exército, em 7 de março de 1857, vai haver um novo regimento em que os oficiais médicos admitidos não começavam como alferes, mas sim como tenente, aí é que está a minha pergunta, essa é a providência divina, né? O médico pobre e o Bezerra, cirurgião tenente, Luciano, tinha que passar por um exame seletivo, um concurso, mas não apenas isso, ainda tinha que aguardar fazer uma petição ao imperador. Bezerra, claro, passou nesse concurso, fez sua petição, então, conte-nos esse trânsito e todo o porquê, Luciano, e se você acha de fato se foi a providência divina. Sem sobra de dúvidas, querido, você citou aí o 7 de março de 1857, já que somos tão familiarizados com a data magna, o livro dos... do advento do livro dos espíritos, 18 de abril, no mês seguinte, ou seja, tudo, de certa forma, estava ali em processo de abolição em nível mundial e essas grandes almas, as que estavam do lado de lá, trabalhando com Allan Kardec que nos obsequiou a publicação da obra, descer do seu estupendo esforço de síntese, nós vamos ter aí também, ainda do lado de cá, a preparação de um dos mais importantes luminários na divulgação e na vivência da mensagem da boa nova espírita que será no futuro o doutor Bezerra de Menezes. Então, naquele momento de dificuldades pelos quais ele passava, nós já vimos também em lives anteriores o talento inato dele, a habilidade como médico já em formação e, sobretudo, o olhar amoroso, atencioso, intencional, eu até diria, e também providencial, daquele que seria um segundo pai para ele, um pai do coração, a quem o doutor Bezerra de Menezes cremos, e ao falarmos isso, nós nos emocionamos, porque, certamente, hoje os dois estão juntos, foi uma das figuras mais importantes na sua vida o doutor Manoel Feliciano Pereira de Carvalho. Nós conseguimos duas fotografias desse médico que é uma figura de nomeada que faz parte, como nós já vimos, da história da medicina. Então, tudo foi providencial e a ação desse médico mais ainda, ele foi uma espécie de Gamaliel na vida de Bezerra de Menezes, como se o Bezerra fosse nessa facencial ainda o Saulo, não no comportamento, porque já era um alma espiritualizada, mas na preparação daquele seu discípulo. Então, nós vamos ter o doutor Feliciano sempre mantendo o jovem cearense, o médico promissor ali no seu radar, observando aquele menino que trabalhava com ele na Santa Casa de Misericórdia, como estagiário, já o via também escrevendo nas páginas do jornal O Acadêmico, que ele mantinha com outros colegas quando estudante de medicina. E o fato é que, portanto, quando, em 1857, você faz menção a isso, nós vamos ter algo que a providência divina atua, então, responsável pela condução dos destinos do Hospital do Exército, no Rio de Janeiro, que ficava no Morro do Castelo, ele desencarna, a figura que vai assumir é ninguém menos do que o próprio Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Então, veja só, naquele ano especial para nós, ele assume e, assim sendo, ele vai estimular o pupilo a prestar concurso, a ingressar nos quadros do Exército, explicando para ele, sabendo certamente das dificuldades de bezerra na corte, dificuldade de natureza material, que ele ia precisar naquela fase inicial da sua vida de ter um emprego que lhe desse alguma estabilidade até em relação àquilo que ele pretendia em termos de futuro, porque o Feliciano era médico militar. Embora cirurgião, professor do curso médico da faculdade de medicina, o doutor Feliciano chegaria a patente de tenente coronel cirurgião. Então, ele incentiva o nosso Adolfo a seguir a carreira militar e assim acontece. Mas não foi algo simplesmente assim, indica, ele assume, não, ele teve e era lei à época de se submeter a uma seleção, ele logra êxito e não podia ser diferente. Bem aprovado, nós já discutimos aqui com você, já falamos a respeito dessa genialidade do estudante de medicina, admirado por todos, ele logra êxito, portanto, passa e teve de se submeter a uma espécie de formalidade da época, que era o encaminhamento de uma série de petições ao próprio imperador, que, aliás, assistira à defesa da sua tese de conclusão do curso de medicina no final de 1856. Então, o nome Bezerra de Menezes já era um nome, mesmo muito jovem, época, como nós já vimos na campanha, por exemplo, na Ilha do Governador, durante aquela triste epidemia do cólera, sobre o qual você aqui nos arguiu fraternalmente para mostrar que ele era um médico prematuro, assim já chamado, mesmo antes de ser médico, nós vamos ter alguns documentos que nós resgatamos, por exemplo, nós conseguimos esses documentos há alguns anos, ainda por ocasião de um trabalho inicial que publicamos sobre o doutor Bezerra de Menezes, no arquivo do Exército brasileiro, lá no Rio de Janeiro. Então, através de um amigo militar, nós recuperamos toda a documentação e você vai ver a letrinha do Manuel Feliciano, a letrinha do nosso doutor Bezerra de Menezes, escrevendo lá com a pena, com o tinteiro da época, colocando lá com a sua emoção uma solicitação, porque tinha que ser algo, vamos dizer assim, formal, mas também você tinha um pouco da informalidade do redator e a súplica dele à autoridade máxima do Brasil, o imperador Pedro II, à concessão dessa vaga para ele, depois, evidentemente, do êxito na seleção anteriormente ocorrida. Luciano, então, o cirurgião tenente Bezerra de Menezes, uma coisa que você destaca na tua pesquisa, Luciano, e vamos agora para isso, o uniforme de Bezerra. Eu vou te fazer a pergunta e dentro da pergunta eu vou te fazer uma pergunta boba, que eu acho que tem uma explicação muito simples, mas sempre quando eu via o Bezerra de Menezes fardado, isso me chamava a atenção, então a minha pergunta boba eu tenho certeza que é também de outros tantos, não é? Mas Luciano, uniforme, azul escuro, chapéu penacho, boné tipo cap, uma cartucheira de couro, não era para arma, era para os medicamentos, e um espadinho. Então, você encontrou essas fotografias, eu vou até mostrar aqui um livro, vou aproximar o livro da tela, mas Luciano, a pergunta é essa, como foi que você encontrou essas fotografias, mas a pergunta boba é por que o espadinho me chamou a atenção? Excelente pergunta, querido, e boba não, pelo contrário, a pergunta é muito oportuna, porque até hoje muita gente não sabe da distinção do uniforme que ele utilizava costumeiramente por conta da ocupação de uma vaga a partir de 1860, quando ele vai largar, mais tarde nós podemos, ou noutra oportunidade, quando formos falar sobre o político, nos determos mais nesse aspecto, ele vai largar a carreira médica para se dedicar à vida pública, algo que vamos trabalhar adiante para se ver que era algo também incompatível, ele não poderia ser médico e político. Então, esse uniforme com o qual ele se apresenta, naquele quadro célebre que foi pintado pela comunidade portuguesa, em outras imagens, aquele não é o uniforme militar, aquele era o uniforme exigido pela Constituição da época aos vereadores da Ilustríssima Câmara Municipal da Corte, então eles tinham que usar um uniforme que parece um uniforme militar, inclusive usava-se também o espadinho, só que o uniforme militar era outro, não era aquele, e não havia, até a pesquisa que nós realizamos, a identificação de nenhuma fotografia dele fardado, e aí nós descobrimos também nessas garimpagens, e só dá para se descobrir se foi assim, Bruno, através de uma parenta dele, nós tivemos a oportunidade de conhecer há alguns anos a odontóloga, a dentista, Renata Blanda Furtado, que é sobrinha trineta do Dr. Bezerra de Menezes, ela é trineta do Manuel Soares, seu irmão mais velho, e ela na ocasião tinha também, assim como o Eduardo, a Lúcia Bezerra, uma porção de fotografias de família, e lá no meio das fotografias nós encontramos essa que colocamos no livro, aliás, quase que de corpo inteiro, dele fardado, mantendo exatamente essa fotografia aí, bem novinho, a fotografia de 1858, é a única, é a única que destacou o uniforme militar, você veja que tem umas dragonas, tem uma cinta aqui que prende ao estojo do médico, que dá para você ver um bolsão que ele carregava, e a espada, o espadinho é porque fazia parte do uniforme militar, até hoje, nas sessões solenes, os uniformes de galas, dos militares, até no colégio militar onde eu leciono, os alunos, quando vão para uma solenidade especial com o uniforme de galas, eles usam um espadinho, isso faz parte do uniforme, não era usado em guerra, era mais para enfeite, embora você tivesse na época ainda a espada como vai acontecer na guerra do Paraguai, mas já era a época das lutas, não tanto assim corporais, mas por conta da arma de fogo, nem sempre havia esses enfrentamentos, como acontecia no passado, mas mesmo assim a espada ou o espadinho seriam utilizados em confrontos bélicos como a guerra do Paraguai, a guerra civil norte-americana, mas esse dele não, era mais para enfeite mesmo, fazia parte desse uniforme, era um azul belíssimo, um azul ferrete, um azul escuro, lembra muito aquele uniforme de quem gosta de filme de bang bang, eu na minha infância assistia muito, como todos nós da nossa geração, o Ritintim, aquele uniforme do exército da União, embora fosse em preto e branco, mas às vezes aqui e acolá você tem um filme que mostra os soldados da União, que lutava contra os da confederação, da confederação dos Estados Unidos, um uniforme cinza, e o Vento Levô, um clássico da cinematografia, primeiro filme totalmente em cores da história do cinema, antes foi o Mágico de Oz, mas só uma pá, então no filme você vê bem o uniforme cinza dos confederados e o uniforme azul escuro dos que eram da União, no caso, o do doutor Bezerra de Menezes era semelhante, era um azul escuro, muito bonito, por sinal, e nós conseguimos essa fotografia, e aqui o nosso registro, talvez mais de agradecimento a essa amiga, parente aí do doutor Bezerra de Menezes. Luciano, o Bezerra, além de ser um médico militar, foi também um médico higienista, não é? Luciano, nasce na medicina brasileira a medicina preventiva, Bezerra de Menezes vai ser um dos mais tenazes defensores da medicina preventiva no Brasil. Luciano, o Bezerra, como empresário, ele também teve uma fase da vida como grande empresário, sempre a preocupação, então, com os imóveis, com a arquitetura, eles sempre demonstravam a preocupação sanitária também, são essas as duas, e você falar sobre o médico higienista, a inauguração, o nascimento da medicina preventiva, Bezerra, defendendo essa medicina preventiva e esse cuidado que ele tinha, um cuidado sanitário. Isso é impressionante, Bruno, na vida dele, claro que a época, embora nós hoje chamemos de médico higienista, como médico urologista, as especialidades médicas serão, assim, mais denominadas no amanhã, no futuro. Mas a ação dele, na época, desde estudante de medicina, quando escrevia na referida revista, o periódico que nós mencionamos, o acadêmico, você já percebe a preocupação daquele jovem e o entendimento lógico, racional, de se fazer essa medicina preventiva era em face das circunstâncias da vida num país, particularmente na capital do Brasil, do Rio de Janeiro, que era, como nós já comentamos em lives anteriores, uma corte instalada numa província com áreas provinciais. Então, não havia saneamento, as luzes bruxuleantes da noite eram luzes de lamparina, de lampiões a gás. Então, não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro, que nós vamos encontrar, inclusive, já a partir da segunda metade do século XIX, com o grande boom desenvolvimentista que vai acontecer com o governo do nosso segundo imperador, Pedro II. Então, ele tinha essa preocupação princípia, sobretudo porque testemunhou, e comentamos noutra live, a questão sobre a qual falamos novamente há pouco, da terrível epidemia do cólera, que ceifou a vida física de muita gente, indistintamente, de gente rica, de gente pobre, de escravos, e o doutor Dizejo estava ali atuante, já como estudante de medicina, mas considerado por muitos como médicos. Então, ele passou a ter essa preocupação, que é uma preocupação lógica, como dissemos. Então, ele não estava preocupado tão somente em exercer o seu ofício, mas em encontrar alternativas de evitar que esses males, que ainda hoje, infelizmente, acontecem em nosso país, em pleno século XXI, em razão do descaso de muitas autoridades, no tocante às áreas de pouco saneamento, nos bairros mais pobres, bairros de periferia, que nós temos em uma cidade como Fortaleza, como Recife, e que sabemos que é daí que advém as enfermidades. Então, na época, ele já tinha essa percepção, porque muita gente não tinha noção do mundo microscópico, da microbiologia, e muita gente achava, mas já suspeitava que, por exemplo, determinadas epidemias eram decorrentes dos miasmas nas regiões pantanosas, e aquilo ali poderia trazer uma enfermidade, um problema, e ele já tinha essa percepção, e daí o cuidado dele de fazer drenagem. Então, toda uma ação do doutor Bezerra de Menezes, inclusive a opção que ele faz pela política com o vereador, Bruno, é bom que se diga isso, já era pensando nessa questão. O doutor Bezerra de Menezes, eu assumi, em 1860, pela primeira vez, a vereança, ele já participa de comissões, como vereador, nós descobrimos várias comissões, eram comissões normalmente de três médicos de nomeada, em que ele pelejava para encontrar a alternativa de reverter essa situação caótica, de se estabelecer uma política sanitária ao Rio de Janeiro. Então, ele ocupa, por exemplo, e vai ser durante muito tempo, uma ação, futuramente, quando formos trabalhar o capítulo político, nós vamos nos deter mais nesse sentido, em relação ao matadouro público do Rio de Janeiro. Naquela época, o matadouro, a carne bovina era consumida em larga escala pela população fluminense, pela população carioca, e, obviamente, que não tinham os refrigeradores, as geladeiras dos nossos dias para preservar a carne. Então, era chamada carne verde. Então, essa carne, ela tinha um prazo de validade. E esses locais onde os bois eram sacrificados eram locais inóspitos, eram locais de péssima higiene, e ele já percebia que havia por trás de tudo isso, pela lei de causa e efeito, o homem, de certa forma, provocando isso, a natureza responde, trazendo de volta uma série de enfermidades. Então, ele vai ter toda uma preocupação, e você situa aí também, mais tarde, sobretudo nos anos 1870, quando ele vai estar à frente de algumas empresas, mesmo médico, mas como uma espécie de médico que entendia muito de engenharia, ele vai presidir, por exemplo, a Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro, que vai fazer a reforma do bairro que assim vai ser criado, da Vila Isabel, que ainda hoje existe. Então, foi um bairro planejado com a visão de futuro. E a preocupação dele, hoje, alguns companheiros historiadores com todo respeito, eu não penso dessa maneira, mas eu entendo, mereço até crítica, porque ele tinha uma preocupação em relação à desmontagem dos chamados cortiços, as favelas, porque realmente ali não havia condições, eram nos morros dessas favelas. Então, havia um projeto, não de expulsão daquelas pessoas dessas regiões, mas de um projeto de acomodação das mesmas em bairros especialmente trabalhados, em melhores condições, para assim acomodá-las. Então, ele tinha uma visão, era um bairro moderno, tanto é que ainda hoje existe, o bairro de Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter toda essa preocupação que somente um médico de visão, um médico higienista, portanto, preocupado com a saúde pública do Rio de Janeiro e do Brasil, seria capaz de empreender. Vamos agora para a nossa pergunta derradeira, não é? O médico militar, o médico higienista, o médico dos pobres, mas Bezerra foi um grande pensador, um grande intelectual, não é? Não só como espírita, mas também como médico, não é? Luciano, que importância teve para a medicina do Brasil os anais brasileenses de medicina, cujo redator era doutor Bezerra? Importância imensa, Bruno, a ciência do Brasil e a ciência médica foi aquela que, de certa forma, avultou e precisava da medicina do Brasil para a sobrevivência do nosso próprio povo, não desprezando as demais, mas a medicina era, assim como ainda é, vital, num país de muita gente pobre, de muita gente sofrida, de problemas como você agora relembrou de higiene, de saúde pública, você manter uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro, fundada desde 1832, você manter hospitais públicos como o Hospício Pedro II, Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Militar do Morro do Castelo onde o doutor Bezerra de Menezes trabalhou, então já era uma demonstração patente da preocupação também do nosso imperador e do Brasil como um todo em relação à questão da saúde pública. Então, a Academia Imperial de Medicina, sobre a qual também nós já falamos anteriormente, é uma instituição que ainda hoje existe, só que como o Brasil deixou de ser monarquia em 1889, passou a ser república, ela mudou de nome, era Academia Imperial de Medicina, atualmente é Academia Nacional de Medicina, o que é muito bom porque mantém toda uma tradição e todo esse precioso acervo, para que inclusive queira se deter um pouco mais na história da medicina brasileira e em relação à questão de um melhor entendimento do processo de melhoria de vida do nosso povo com as epidemias ou até talvez pandemias, à época assim, não classificadas que assolaram a humanidade, você pode encontrar nos registros dos anais. Então, lembrando que o doutor José de Menezes, nós falamos anteriormente, o que demonstra a sua genialidade, a sua inteligência fulgurante, ele termina a faculdade em 1856 e em 1857 ele tem a oportunidade de receber um convite, aceita o convite e é guindado a um assento especial na Academia Imperial de Medicina, não era para qualquer um, ainda mais um jovem recém-formado, o que denota o que nós já falamos, inclusive hoje, a inteligência esplendorosa desse rapaz, a sua genialidade. Então, ele entra sendo talvez o mais jovem ali em meio a figuras conspícuas da sociedade médica do Rio de Janeiro, entre os quais o próprio doutor Feliciano e já em 1859 ele vai ser o responsável pela redação da revista. Olha, um garoto, um rapaz. Então, ele amava a ciência. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso mais aprofundadamente em outro capítulo, não só na área médica, mas em vários ramos do conhecimento dos saberes humanos. Então, ele escrevia periodicamente, durante um bom tempo, ele foi o redator dos anais brasileiros de medicina. Então, ali eram teses levantadas, ele próprio escreveu muitas das suas teses no tocante à parte urológica, no tocante à parte de higienista. Então, ele fazia ali a inserção de artigos, fazia também a revisão dos mesmos, com muito brilhantismo. Então, enquanto ele pôde, nessa fase inicial, já como médico militar, ainda trabalhando em seus consultórios, ele escreveu de forma impressionante nos anais. Posteriormente, aí sim, por conta da vida pública, nos anos 1860, ele continua e continuará até o final da existência sócio-efetivo da Academia Imperial de Medicina, mas aí ele já não vai ter mais tanto tempo para se dedicar à redação da revista. mas, enquanto ele escreveu, se você tem a oportunidade de ler os artigos, você fica assim, boquiaberto com a profundidade, com a capacidade extraordinária desse nosso ilustre, conterrâneo, no conhecimento médio que ele tinha na época em que a medicina ainda era, de certa forma, tão precária em termos de desenvolvimento em nosso país. Luciano, só completando, mais ou menos, qual a idade de Bezerra, redator dos anais brasileiros de medicina? Você contabilizando aí, 31, 28 anos, em 59. Pressionante. É, antes dos 30 anos, né? Foi um ano de casada, ele casou em 58 pela primeira vez, e já aí, portanto, pensando no seu futuro, pensando no primeiro filhinho, a esposa engravida, já no ano seguinte, vai dar a luz ao seu primogênito, no ano de 1860, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, que será o seu filho mais velho. Então, em meio a tudo isso, esse menino está lá. Esse menino, né? Esse rapaz, já era membro do Instituto Farmacêutico, já era atuante também na Sociedade de Beneficência Portuguesa e trabalhando em vários hospitais, além do hospital militar. Ele tinha a oportunidade de prestar assistência, até por conta do seu nome, muito requisitado, né? Quem é que não queria ter numa sala de cirurgia de um hospital ou de uma casa de saúde como operador, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né? Então, ele vai trabalhar também em vários, vários hospitais, por solicitação de amigos, o que na época era uma propaganda muito grande, se eu colocar no jornal, quem opera aqui, entre outros médicos, está o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, cavalcante, especialista na área do aparelho urinário, né? Futuramente, urologia. Pessoal, então, é isso, quanta coisa na noite de hoje, né? O médico militar, o genista, o intelectual Bezerra, e a homenagem que Luciano prestou aqui ao José Passini, que desencarnou o Luciano de Covid, Luciano, com 97 anos, semelhante a Sueli Calda Schubert, da mesma cidade, né? Covid vitimou dois grandes espíritas, na mesma cidade de Juiz de Fora, né? Luciano, querido, tu faz a prece final? Com alegria. Amado Jesus, finalizamos mais esse encontro, tivemos com o Bruno e todos aqueles amigos que, de forma fiel, sempre aos domingos ou quando podem assistir a esta live, conosco participam. Momento especial para todos nós em que temos a oportunidade de relembrar fatos e feitos da vida de teu dileto discípulo, que na última homagem terrena recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ampara o Senhor sempre no seu mistério, nas suas ações permanentes, pacientes amorosas, hoje da espiritualidade, atuando a favor do nosso país, que ele possa receber sempre, no âmago do seu ser, as nossas vibrações de muita ternura, de reconhecimento por tudo quanto ele fez e continua a fazer pelo nosso país. Ser com ele, ser com todos nós que nesse instante estamos ligados a este encontro, a nossa reunião semanal, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, vim com o convite, semana que vem, 20 horas, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, quero dedicar esse programa a você, minha mamãe linda, quando você estiver no plano espiritual, ora por teu filho, ora por tua família, ora por todos nós, não te esquecemos, um dia só, na doce obsessão do amor, viu mamãe, Luciano Clay, Luciano, todo domingo, quando acaba o programa da gente, eu vou ver um filme com Dona Cessa e as meninas, viu, então não vou dizer chega de Bezerra, vou ter que dizer chega de Luciano Clay por hoje, viu, aí também, viu, aí você sempre, o Bruno Tavares também, não, jamais, um beijo meu irmão, boa semana.